O Audacity deve ser um dos programas mais populares do Windows. A ferramenta totalmente gratuita é muito usada por quem precisa gravar ou editar arquivos de áudio. Agora, aproveitando essa onda da inteligência artificial, o aplicativo ganhou uma série de ferramentas de IA desenvolvidas pela Intel e tem muita coisa legal. O plugin permite transcrever áudios, isolar os vocais e os instrumentos de uma música e até criar canções usando prompts de texto. E tudo isso sem ter que pagar nada. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês esse plugin de inteligência artificial que chegou para o Audacity. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é entrar nesse link que eu vou deixar direitinho aqui na descrição desse vídeo. E é claro, você precisa ter a última versão, ou seja, a versão mais atualizada do Audacity para poder utilizar esse plugin. Aqui ele tem um videozinho mostrando passo a passo como é que faz a instalação, mas basicamente você precisa fazer o seguinte, baixar esses dois arquivos aqui para o seu computador. Então depois que você fizer o download, você vai entrar no seu gerenciador de arquivos, vai descompactar os dois arquivos que você acabou de baixar e vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui em arquivos de programas, vai procurar a pasta do Audacity, aí você vai pegar todo o conteúdo que você descompactou dessa pasta aqui, audacity-openvino, vai dar um ctrl-a, ctrl-c e depois um ctrl-v aqui dentro da pasta do Audacity. E aí você vai fazer a mesma coisa com essa outra pasta aqui. Você vai descompactar a openvino-models, vai pegar essa pasta toda aqui e vai trazer aqui para dentro da pasta do Audacity. Feito isso, a gente vai agora para o segundo passo. Você vai abrir o seu Audacity, vai vir aqui em editar, preferências, módulos. Aí aqui você precisa ativar o plugin. Então você vai encontrar aqui mod-openvino. Se tiver aqui novo ou desativado, é só clicar aqui para ativar o plugin aí no seu Audacity. Aí você vai clicar em ok e vai reiniciar o seu Audacity. Quando você fizer isso, automaticamente quando você clicar aqui em efeitos, já vai aparecer aqui openvino AI Effects. Aí você tem o Music Separation, você tem o Style Remix e você tem o Noise Suppression. Eu vou mostrar para vocês como é que tudo isso funciona. Então a primeira função que eu quero mostrar para vocês é essa que ajuda a remover ruídos de áudio. Escutem só como é que está esse áudio. Tem muita gente que não quer ou não pode pagar 20 dólares por mês para ter acesso à versão mais potente do chat RPT. Então só, tem muito ruído. Então vou fazer o seguinte. Vou selecionar. Vou vir aqui em efeitos. Openvino Effects. E selecionar essa opção aqui, Noise Suppression. Aí é só clicar em aplicar. Esse trabalho vai demorar mais ou menos de acordo com o tamanho do seu áudio. Pronto, ele já terminou aqui. Vamos ouvir para ver como é que ficou. Tem muita gente que não quer ou não pode pagar 20 dólares por mês para ter acesso à versão mais potente do chat RPT. Viram só que bacana? Então ele conseguiu remover todo o ruído que estava no meu áudio. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra função que ajuda a separar os elementos da música. Ou seja, você vai poder separar o vocal dos instrumentos. Mais uma vez, vou carregar aqui um arquivo de áudio. Vejam só, o meu arquivo já foi carregado. Vamos ouvir. Vou adiantar um pouquinho aqui para a parte do vocal. Então vamos lá. Vamos separar aqui o vocal dos instrumentos. Selecionar aqui a faixa, Efeitos. E agora aqui no Open Vino, Aí Effects. Eu vou clicar em Music Separation. Aqui você vai selecionar o modo de separação. Então nesse aqui, 2 Stem, você vai separar o instrumental do vocal. Se você selecionar o 4 Stem, aí você pode separar bateria, baixo, vocais e outros instrumentos. Eu vou selecionar aqui o 2 Stem mesmo e vou clicar em Aplicar. Pronto, ele já começou a fazer aqui a separação e isso pode demorar um pouquinho, porque ao contrário daquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, a música aqui é um pouco maior. Pronto, ele já terminou aqui. Ele criou essas outras duas faixas aqui. Vamos ver como é que ficou. Então essa parte aqui é a instrumental. Vamos ouvir. Viram só? A Inteligência Artificial conseguiu remover todos os instrumentos. Vamos ver como é que ficou agora só o vocal. Legal, né? Então ele também conseguiu separar apenas o vocal, eliminando todos os instrumentos. Então isso é muito bacana porque existem outras ferramentas no mercado que fazem esse mesmo serviço. Porém, na maioria das vezes, essas ferramentas são pagas. E aqui o Audacity é um programa open source. Então basta você instalar esse plugin que você vai conseguir separar o vocal dos instrumentos de uma música de uma forma totalmente gratuita. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a parte de transcrição de áudio. Então mais uma vez, vou carregar aqui o meu arquivo de áudio. Tem muita gente que não quer ou não pode pagar 20 dólares por mês para ter acesso à versão mais potente do chat GPT. Agora eu vou transcrever esse áudio. Vou selecionar aqui a minha faixa de áudio. Vou entrar aqui no menu Analisar. E vou selecionar OpenVINO Whisper Transcription. Aqui você tem duas opções. Você pode pedir para ele transcrever ou para ele traduzir. Aí você escolhe qual você quer fazer. E aí aqui nesse menu você vai selecionar o seu idioma. Se você deixar aqui em alto, ele vai fazer aqui a análise automaticamente. Ou você pode fazer essa seleção manualmente. Pronto, vou selecionar aqui Português. E vou clicar em Aplicar. E pronto, ele já gerou aqui para mim a legenda. Vamos ver como é que ficou? Tem muita gente que não quer ou não pode pagar 20 dólares por mês para ter acesso à versão mais potente do chat GPT. Uma alternativa é usar o Compilot da Microsoft, que além de ser grátis, agora ganhou um aplicativo para celular. Aí se você quiser exportar essa legenda, é muito simples. Basta você selecionar, clicar aqui em Arquivo, Exportar Outro e depois Exportar Rótulos. Pronto, aí você dá um nome aqui para a sua legenda. Ele vai salvar um arquivo TXT. Aí basta você clicar em Salvar. E aí vamos ver como é que ficou essa legenda. Olha só, ele criou aqui um arquivo TXT. Aí basta você abrir. E você já tem aqui a sua legenda para você poder copiar e usar da forma que você quiser. É claro que ainda existem alguns erros quando a inteligência artificial tenta fazer a transcrição do áudio. Mas o trabalho pesado já foi feito. Então basta você copiar, levar esse texto aqui para o editor e fazer a edição da forma que você quiser. Então ele já adianta bastante, porque você pode colocar uma música ou qualquer arquivo de áudio que você tem aí na sua casa e pedir para a inteligência artificial transcrever esse áudio para você. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como gerar uma música utilizando a inteligência artificial aqui do Audacity. O processo é bem simples. Basta você vir aqui no menu, clicar em Gerar, depois Open Vino Music Generation. Aqui você tem algumas configurações. Você pode selecionar aqui o tempo que você quer que a sua música tenha. Eu vou deixar aqui com 25 segundos. Aqui nesse campo você vai digitar o tipo de música que você quer criar. Por enquanto ainda não pode ser nada muito complexo. Se você digitar muitas palavras aqui, a inteligência artificial não vai conseguir gerar uma música. Eu recomendo que vocês digitem apenas o estilo musical que vocês querem criar. Por enquanto ainda não dá para criar música com letra ou uma coisa mais complexa. Então é tudo muito básico, mas pelo menos você já consegue criar um fundinho musical para colocar no seu vídeo ou na sua rede social. Vamos ver como é que funciona? Então eu vou digitar aqui Samba. Aqui nesse campo Seed Image eu vou colocar Water Ray. Vou deixar aqui a força em 0.75 também. E o restante eu não vou mexer em nada. E vou clicar aqui para gerar. Pronto, já terminou aqui. Vamos ouvir como é que ficou o meu Samba. Nem parece muito Samba, né? Então, gente, como eu disse lá anteriormente, é uma tentativa. Eles estão aqui implementando esses recursos de inteligência artificial aqui no Audacity. Na minha opinião, a função para remover ruído, separar o vocal dos instrumentos e também a parte de criar legendas é muito legal, né? Você pode utilizar isso no dia a dia. Mas essa função aqui para geração de música, eu já havia feito outros testes aqui em casa e realmente não está muito legal, né? As músicas não ficam muito boas, não ficam muito parecidas. Então, a minha recomendação é que vocês testem aí e vejam se com outros prompts vocês conseguem criar uma música utilizando a inteligência artificial do Audacity. No meu caso, não deu muito certo. E aí, conseguiram instalar o plugin? Funcionou direitinho? Contem para mim como foi aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho, combinado? Então, aproveita esse tempinho agora para escolher assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque, com certeza, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!